Muito provavelmente você já ouviu aquele ditado que diz Não cutuque onça com vara curta É o que o Samuel Mariano fez Provavelmente você já tem visto a polêmica que Samuel Mariano arranjou Ao criticar a música de Isadora Pompeu Deus eu tenho tantas bênçãos, certo? E isso causou para Samuel Mariano uma grande dor de cabeça Ele agora não está nem dormindo direito Coisas vieram à tona novamente sobre Samuel Mariano Escândalos vieram à tona Foi ressuscitado o passado de Samuel Mariano E a coisa não ficou bonita Samuel Mariano que está sendo ameaçado agora Estão ameaçando contra a vida do Samuel Mariano E quero trazer vídeos para você ver Mas o ditado é verdadeiro Não cutuca um onça com vara curta Mas antes seja bem-vindo a esse canal Sua presença aqui é o meu maior prazer Lembrando a você que deseja fazer uma renda extra Usando o seu celular de 10 a 5 mil por mês Ou de 5 a 10 mil por mês Atenção, agora para isso aqui Me conta uma coisa Você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon Sabia que estes sites e muitos outros Pagam de 100 a 200 por dia Para você trabalhar de casa apenas com o seu celular Isso mesmo meu irmão Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses E muitos outros sites de maneira honesta e segura Para você ter ideia Ele tem feito mais de 5 mil reais por mês Só com esse site e além disso Também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida Com essa forma de trabalho online Esses são os resultados de algumas das pessoas Então pensando em ajudar vocês também Eu falei com o irmão Ed e perguntei Se ele podia direcionar vocês também Começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível Usando apenas o celular da sua casa E ele me disse que consegue te dar um mini Curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona Para você receber o mini curso gratuito Só chamar o irmão Ed no WhatsApp Que ele vai te responder E enviar o mini curso gratuito para você O link do WhatsApp dele está aqui na descrição E no primeiro comentário fixado É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp Pode chamar agora que ele está online Respondendo todo mundo Sério gente Aproveita essa oportunidade Porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira então Corre lá e não deixe essa oportunidade Primeiro comentário fixado Você vai contar um mini curso gratuito Lá você vai aprender como fazer essa renda E extra usando apenas o seu celular Dito isso, vamos para o vídeo de hoje Certamente você conhece essa música Deus eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Essa música tem feito muito sucesso Inclusive ela tem mais de 50 milhões De visualizações no Youtube Em todas as redes sociais Essa música está estourando Está explodindo Samuel Mariano Ele pregando Ele comentou sobre Esta música Dizendo o seguinte Para de cantar essas bobagens aí Um monte de gente cantando essa música agora né Deus eu tenho tantas bênçãos E ninguém sabe que essa música é a música católica Olha como a gente está Acharam bonito a melodia e a letra Transformaram para português E lançaram Se você for procurar a música original Americana É de um cantor católico E a gente está embolando tudo E a gente quer que a menina tenha força Mas o alimento já não é de qualidade Pois E isso repercutiu de uma tal forma De uma tal forma Que começaram a criticá-lo Por ter criticado a música De Isadora Pompeu E a crítica foi a seguinte Samuel Mariano tem telhado de vidro Você sabe de tudo que aconteceu no passado aí com ele Traições Vídeos que vazou dele aí E de certo Você sabe do passado dele E as pessoas criticaram ele demais por isso Porque segundo as pessoas Ele não tem moral para poder criticar ninguém Por nada Porque ele tem telhado de vidro Antes de colocar o vídeo Aonde ele fala sobre as ameaças Ele ainda pede o perdão A Isadora Pompeu Pelo que ele falou Quer dizer o seguinte Segundo ele Como você viu A música Da Isadora Pompeu Que ela canta É uma música inspirada Numa música católica Segundo ele Está raro ela cantar isso Porque é inspirada Numa música católica Segundo o que eu penso É o seguinte Essa música Ela fala sobre Ser grata a Deus Sobre a gratidão Que ela tem a Deus Pelas bênçãos Que Deus A concedeu Sendo essa música Católica Ou não Eu não vejo o problema De cantar uma música Que fala sobre Gratidão a Deus Pelas bênçãos Que Deus deu Isso aí É palhaçada De Samuel Mariano Uma coisa sem pé E sem cabeça Que ele quis Só polemizar Por polemizar Não tem lógica Ele falar Que essa música Não pode ser cantada Que isso é bobeira E tal E por isso Ele vem sofrendo ameaças Uma coisa que eu não entendo Também Como cristão Consegue ameaçar Outro cristão Ameaçar E tirar a vida De cristão Porque Quem está tomando As dores dela Não pode ser Pessoas do mundo Mundanos As pessoas Que não fazem parte Do evangelho Não pode estar ameaçando Samuel Mariano Por uma coisa Que ele falou Contra Uma cantora gospel Eu acredito Que quem ameaça Quem ameaçou Sejam também Pessoas que estão Envolvidas No meio evangélico Como que essas pessoas Tem que ameaçar A vida de outra pessoa Aqui fica a minha pergunta Mas veja esse vídeo Oi gente Tudo bem Olha Eu já pensei Muita coisa Para falar aqui Mas eu acho Que eu deveria Ter pensado antes E eu reconheço isso Porque Pelo menos Três verdades Eu tenho Para falar aqui E um pedido De perdão A primeira Verdade É que Eu não ia fazer nada Mas por causa De inbox Com ameaças Com aquela ideia De cuidado Por onde você anda E tal E apesar de cuidar Muito bem Da minha segurança Eu temo pela minha vida É claro Segundo Que eu não critiquei A pessoa Que canta Eu critiquei Numa mensagem Minha A música Porque Eu pelo menos Fui criado Numa criação Essa é a minha criação De que Compositores De música Evangélicas Eles são evangélicos E Compositores De músicas Católicas Eles são católicos Então Nunca foi misturado Me colocar contra os católicos Agora É burrice Porque Todo mundo sabe O amor que eu tenho Pelos católicos E isso não é de hoje Você Que não é do nordeste Sabe que a maioria Da população Nordestina É católica E aqui Sem os católicos Você aqui Não faz quase nada Então Nem me coloque Contra os católicos Que isso não vai colar A terceira É que É Tentar ressuscitar Coisas Que eu venci Na justiça Na polícia É Com assuntos Relacionados a mim Acusação feitas a mim Tentar relacionar E ressuscitar isso Você não vai conseguir Porque eu venci essa Tentar trazer Matérias Antigas Sobre mim Tentando me defamar Isso não vai virar mais Porque eu venci isso Na justiça Na polícia E eu tenho como te provar Com documentos Com tudo Mas isso não vem ao caso Porque isso é águas passadas E eu estou muito bem Pastor Mas o senhor usou a música Usei Usei porque eu não sabia A fonte De onde fim era E se for mesmo Pastor E se não for Me perdoem gente Me perdoem Eu também Na quintura do altar A gente acaba falando Algumas coisas que Talvez não deveria falar Porém aqui Eu quero me dirigir A uma pessoa A irmã Isadora Pompeu Eu quero fazer Um pedido de perdão Publicamente Se eu a feri Se isso te Que eu acho muito difícil Que isso tenha Lhe incomodado Mas se incomodou Se lhe feriu Deixo aqui Meu pedido de perdão Eu não sou melhor Que absolutamente ninguém Já entraram Na minha página Aqui pra dizer Você canta muito ruim Você é o pior de todos A outra botou Que meu lugar no inferno Já está garantido Esse tipo de coisa Gente Não me abala Qualquer comentário Matérias Essas coisas Não me abala O que me abalou Hoje De verdade Foi receber ameaças Então eu estou passando Aqui pra pedir perdão Porque eu temo Pela minha vida E a vida dos meus filhos Quanto a vir Na minha página Criticar Fazer qualquer tipo De comentário Você só vai fazer Uma vez Porque se eu pegar Eu te bloqueio Na minha página Eu quero pessoas Seguindo Que me conheçam De verdade Saibam do meu coração Se extrapolei Se fui rude Se fui Seja lá o que for Me perdoem Mas eu tenho Posicionamentos E eu vou manter Os meus posicionamentos Se não Daqui a pouco Nós vamos pegar Todo tipo de música Escrita por todo tipo De gente E colocar dentro Da igreja Você é contra isso Samuel? Sou Porque essa foi Minha criação A gente Procurava saber Quem eram os Compositores Pra poder a gente Cantar as músicas Na igreja Porque Ela precisa ser Uma coisa Muito alinhada Alinhada Quanto achar Que eu estou Com inveja Ou coisa parecida Pesquise minha história E você vai ver Que eu tenho 24 anos de ministério Sou pastor De uma linda igreja Tenho uma família Maravilhosa E linda Então eu não preciso Ter inveja De absolutamente ninguém Deus me deu Um espaço Nesse país Existe uma multidão Que me ama Existe uma multidão Que me ouve ainda Minha agenda Ainda é muito boa E eu não tenho Absolutamente Inveja de ninguém Vai aqui Meu pedido de perdão Vai aqui Minha posição Como pastor E eu quero Dizer a vocês Que qualquer dúvida Venham em João Pessoa Eu estou aqui na igreja Toda quarta E todo domingo Venham me conhecer de perto Antes de falar O que não sabe Na internet Mesmo assim Seja por bem Ou por mal Continuem falando Que pelas páginas Que eu consegui entrar Eu percebi Que ainda estamos Dando engajamento A vocês Então Parabéns Por eu continuar Certo Daquilo que eu dizia Eu alimento Muito dono De blog E muito dono De canal Dando engajamento Para eles Vocês vão continuar Falando E eu vou continuar Fazendo a obra de Deus Como eu sempre fiz Deus abençoe Eu não queria fazer Esse tipo de coisa Mas Infelizmente É necessário Um abraço Até a próxima Pois bem Volto a repetir Não cutuque onça Com varacuta Se você tem telhado De vidro Cuidado para atacar Pé de um telhado Do outro Porque a internet Não esquece Deus perdoa O povo não O povo não esquece Daquilo que aconteceu E quando você for julgar Alguém O povo Epa Você não pode julgar Você errou Você é miserável Você é pecador Queridos Nós que somos Pregador da palavra Que temos vida Um testemunho Para dar Diante da sociedade Temos que cuidar Muito Para não cairmos Porque se eu Cair em adultério Como que eu vou Pregar contra o adultério Se eu cair No pecado do roubo Como que eu vou Pregar contra o roubo Se eu cair No pecado da homossexualidade Como que eu vou Pregar contra a homossexualidade Então temos que vigiar Muito E Samuel Mariano Acho que ele aprendeu A lição dessa vez Deus abençoe Até uma próxima